O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Civil, deflagraram nesta terça-feira uma mega-operação para cumprir 37 mandados de prisão temporária, 37 de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas, com atuação em campos e 6 mandados de apreensão de menores. Os mandados foram deferidos pelo juízo da primeira vara criminal de campos. A operação foi deflagrada através de investigações após a morte do soldado do Exército, Hugo Soares Alvaringa, assassinado a tiros no Parque El Dourado, no dia 24 de junho deste ano. Ela se iniciou com o homicídio de um soldado militar que passou num local que essa facção atuava e exercia poder sobre elas. Então ele foi confundido como integrante de outra facção e foi assassinado. Dessas investigações nós descobrimos que não só esse homicídio, mas diversos outros homicídios, todos estavam interligados ao tráfico de drogas, onde essa organização criminosa, de forma bem cruel, executava qualquer desafeto, qualquer dessas pessoas e culminou com a operação hoje. Entre os quase 30 detidos estão um jogador de futebol do Campos Atlético Associação e um funcionário de uma empresa que presta serviço para a Petrobras, que seria armeiro do terceiro comando. O jogador de campos, mais conhecido como Roxinho, foi identificado como Iuri de Carvalho Silva. Ele realmente traficava, além de jogar bola, ele realmente vendia drogas. Ele tinha uma vasta rede de amizades, em razão do futebol, utilizava disso para a venda de drogas e ele e o irmão guardavam drogas do chefe dessa organização criminosa para posteriormente abastecer os pontos de venda na nossa região. Nas horas vagas, o funcionário da Petrobras fazia serviços para a quadrilha, como conserto de armas de fogo e utilizava sua influência em um clube de tiros para abastecer as facções com munições. Ele era um armeiro do terceiro comando, ele fazia conserto das armas, colocava kit rajada, criava alongadores de carregador e recebia valores para consertar todas essas armas. Além disso tudo, ele estava organizando cursos para os traficantes melhorarem seu treinamento com o emprego de armas de fogo para realizar invasões nas comunidades aqui da região. Além disso, como ele era pertencente a um clube de tiro e lá que ele queria realizar todos esses fatos, ele combinava de adquirir em nome dele armas em tese lícitas para que ele pudesse adquirir munições durante um ano e repassá-las ao tráfico. Cerca de 140 homens, entre policiais civis e militares, guardas municipais e agentes do Ministério Público, atuaram no cumprimento dos mandados. A Operação Verde Oliva contou ainda com o apoio de 50 viaturas e cães farejadores. Além de drogas, também foram apreendidos duas pistolas, dois revólveres, uma espingarda de ar comprimido, ferramentas de limpeza de armamentos, munições, celulares, anotações para o tráfico, veículos e aproximadamente R$ 17 mil em dinheiro. Do lado de fora da delegacia, familiares das pessoas presas na operação estiveram a todo momento acompanhando o cumprimento dos mandados. O promotor, Sérgio Ricardo Fonseca, explicou que a operação desmobilizou por algum tempo o tráfico na faixa de Gaza, mas a preocupação imediata é com a segurança dos moradores e que as operações irão continuar com o GAECO atuando no combate ao crime organizado. A partir de agora eles vão ser denunciados pelo crime de tráfico, associação com a utilização de armas de fogo e alguns por envolvimento em homicídios, inclusive o homicídio desse soldado que foi desvendado graças às investigações. A nossa vontade é sempre combater esse tipo de crime na nossa região. É uma peste que já existe em Guarulhos há muito tempo com relação a essas mortes. Então, enquanto eu for delegado aqui, não vou desistir no combate a esses homicídios. Ela decorre também da Operação Cruzada, em que prendemos diversas pessoas com apoio do Exército, de diversas outras agências, e a de hoje, que vão ter ainda outras operações em continuidade.